Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, eu espero muito que vocês gostem. Quem gostar já sabe, deixa muito like pra mim, se inscreva embaixo no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Então, galerinha, esse vídeo de hoje, ele já está gravado, tá bom? Eu só vim aqui e abri essa introdução pra vocês, porque eu quero indicar um amigo meu pra vocês poderem conhecer. Gente, o nome do canal dele é o Mestre das Máquinas, isso mesmo. Ele dá curso de máquina de lavar, ele dá curso de refrigeração. Pensa numa pessoa maravilhosa, um cara top, e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Ele dá umas dicas, sabe, do que você pode fazer com a máquina, do que você não pode fazer. E a gente, às vezes assim, por ser mulher, ou por falta de entendimento mesmo, a gente não sabe manusear a nossa máquina direito. Então, pessoal, eu vim aqui indicar o canal dele pra vocês, pra vocês poderem pegar muitas dicas maravilhosas. É igualmente a mim. Eu gosto de colocar sapato na máquina pra poder lavar, sapato, sandália. E eu conversando com ele, ele me explicou que não pode, não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, assim, eu não sabia que não podia, entendeu? Depois que eu conheci o canal dele, depois que eu comecei a conversar com ele, ele foi me esclarecendo várias coisas, me dando várias dicas, e eu comecei a aprender muito com ele. Então, é por isso que eu venho aqui indicar ele pra vocês, pra vocês começarem a seguir, assistir o vídeo dele, pegar várias dicas, ter mais conhecimento, porque sabemos, né, pessoal, que uma máquina de lavar, meu amor, não é barata não, gente. É o olho da cara. E se der algum problema, a gente fica na mão, porque pra uma dona de casa, pelo menos pra mim, a minha máquina, gente, ela é muito útil. Ela é a minha salvação. Ainda mais pra gente que temos criança dentro de casa, que suja muita roupa. Uma máquina é uma mão na roda. Então, não queremos, né, que ela dê defeito, porque facilita muito a vida da gente. É por isso que eu vou deixar o link do canal dele aqui, ó, fixado nos primeiros comentários, pra vocês terem melhor acesso. E também eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar, gente, no link. Você já vai ser redirecionado pro canal dele. Começa a seguir. Dê o like pra ele, porque ele merece muito. E assim, ele não mexe só com máquinas. Ele mexe também com micro-ondas, geladeira, máquina de lavar, e outras coisas a mais. E você, não esquece, assim que terminar de assistir o meu vídeo aqui, corre lá pra poder conhecer o mestre das máquinas. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão amar conhecer ele. E aí 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 Tchau. Oi, gente. Bom dia. Ignorem, tá? Essa minha cara é maravilhosa. É porque eu acabei de chegar da rua. Inclusive, é o dia seguinte por aqui, tá bom? Eita, moriçoca. Aff, Maria. É, por aqui é o dia seguinte, gente. Eu acabei de chegar da autoescola. Tava lá batendo digital. E também eu tava treinando moto, né? Provavelmente, semana que vem, já vai ser a minha prova. Minha prova pra poder finalizar. Se eu passar, pronto, passei, graças a Deus. Eu vou pro carro, né? Treinar o carro. E se eu perder, gente, eu vou ter que fazer a moto de novo. Espero que eu não perca, né? Porque eu me esforcei bastante. E é isso. Agora eu acabei de chegar lá da autoescola. Bati digital, treinei. Passei no mercado, comprei umas coisinhas. Vou mostrar pra vocês. Algumas coisinhas só pra me fazer vitamina. Uma fruta que eu gosto, que é a tal da melancia. Maçã pras crianças que não tinham. Comprei um charque pra fazer o que eu tô com vontade de comer. Parece que eu tô até prenha. Dorme livre. Comprei alho que não tinha pra fazer comida. Gente, ainda vou fazer almoço, cara. Não fiz comida ainda. E é meio dia agora. O Samuel tá com a Kátia. A Kátia tá trabalhando aqui de novo. E eu deixei ele com ela lá pra me poder treinar a moto, né? Fazer minhas coisas. Aí acabei de chegar em casa. Ela vai vir trazer ele pra mim. Kátia é minha amiga, tá, gente? Ela não me cobra nada pra olhar o Samuel. Ela simplesmente olha pela amizade mesmo. Mas ela sabe que quando ela precisa de mim, eu sempre tô aqui também pra poder estender a mão pra ela. E é isso, galerinha. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei lá no mercado. E já vou meter o pau aqui fazendo a comida. Porque o Samuel tem que almoçar pra poder ir pra escola. A Manu não. A Manu eu fico despreocupada porque ela fica na creche o dia inteiro. Meus amores, acabei de chegar da rua. Eu tava na academia. Aí saí da academia, passei na escola do Samuel. Peguei ele. E passei numa lojinha também, gente. Aproveitei pra comprar uns sabonetes da Natura. Que eu sou apaixonada, mas eu nem comprava. Porque é muito caro, né? Mas aí, eu resolvi comprar dessa vez e já peguei duas caixas. Vem cinco sabonetes de 90 gramas. Eu não sei qual é a fragrância, mas eu já usei e eu sei que é muito bom. Aqui, ó, eu comprei umas bananinhas prata pra poder fazer vitamina. Comprei a melancia, gente. Eu amo melancia. Acho que é a minha fruta preferida. Eu acho que isso aqui é uma fruta, né? Se eu não me engano. Comprei um charque, ó. A Kátia falou que não dá pra fazer charque agora. Porque tem que botar de molho na água. E eu não sabia, gente. Pra mim, era só chegar aqui e fritar. Eu achava que é normal. Tipo aquela carne salgada, né? Mas não. Ela falou que tem que deixar de molho. Porque ela é muito salgada. Aí, comprei também a linguiça, ó. Tô pensando em fazer linguiça frita mesmo pro almoço. Já que o charque não vai dar certo. E comprei alho. Porque aqui em casa eu tava sem pra fazer comida. Comprei maçã pras crianças. Porque eles estavam sem também. No dia da compra do mês, eu esqueci de comprar. E comprei tomate. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart, it bitter. Maybe you taste different. Hold up, hold up, baby. I can't sit beside you. While you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look here he goes. Stepping on toes. With his humble, lacking, everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two. Paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures. You're all alone. Hold up, hold up, baby. I can't sit beside you. While you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. I'm going on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look here he goes. Stepping on toes. Eu acabei de preparar aqui, ó. Uma saladinha pra gente almoçar. Pepino, tomate e alface. Eu ainda não temperei, falta colocar um pouquinho de sal. Tô cozinhando dois ovos pra mim poder comer. O arroz, ele já tá prontinho, ó. Aqui, eu tô fritando a linguiça, né, defumada. E só não vai ter feijão, tá, pessoal? Porque o meu feijão, ele tá congelado. Eu esqueci de tirar ele mais cedo. Aí agora eu vou esquentar o óleo pra poder fritar a empim. E já é meio dia e quarenta. E eu tô esperando o Samuel vir mais a Kátia pra ele almoçar. E eu já levar ele pra escola. Ainda bem que o Samuel já tomou banho, tá limpinho. Só falta mesmo almoçar e ir pra escola. Enquanto a comida tá aqui no fogo, eu vou dar uma ajeitadinha aqui nessa pia, ó. Eu não vou lavar os pratos, não, porque não dá tempo. Mas eu vou passar pelo menos um paninho aqui em cima. E passar um pano também naquele balcão. Aí os pratos vão ficar aqui pra quando eu chegar à noite. Porque depois que eu deixar o Samuel na escola, eu vou direto pra academia. Eu não vou voltar pra casa. Aí eu vou deixar esses pratos aí. Quando eu chegar à noite, eu lavo. E aí 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 Oi, meus amores, bom dia por aqui, já é o dia seguinte, tá bom? Galera, ignorem, tá? Eu tá aparecendo aqui dia sim, dia não, mas é como eu disse, por aqui tá sendo muita correria ter que resolver tudo sozinha, cuidar de casa, cuidar de autoescola, cuidar de criança, aí eu trabalho com outro tipo de plataformas lá no Instagram, então assim, tá sendo bem corrido mesmo, me perdoa por não conseguir gravar um vídeo num dia só e liberar pra vocês em tempo real, mas eu tô fazendo de tudo pra poder me esforçar ao máximo pra vocês não ficarem sem vídeo aqui, porque eu sei, né, que muito antes de eu comprar minha casa, comprar minha moto, foi daqui que eu comecei, foi aqui que eu dei o primeiro passo pra poder ter as minhas conquistas, então eu não quero deixar vocês na mão, peço desculpa, peço perdão pela ausência que eu tô aqui, pela falta que eu tô fazendo pra vocês, muita gente tá mandando mensagem pra mim reclamando, falando que eu fiquei rica, que agora eu não quero mais saber do canal, que eu não tô sendo humilde mais, e assim, gente, eu sou a mesma pessoa, tá bom? Eu sou a mesma Gleice de sempre, a mesma menina que vocês conheceram lá no passado, então assim, eu não mudei nada, a única coisa que tá acontecendo mesmo é que eu não tô conseguindo achar tempo pra poder gravar vídeo todos os dias com frequência como eu gravava, mas é isso, eu espero que vocês tenham me entendido, agora já são 9 horas da manhã, eu já tô de saída, eu vou passar ali no trabalho da Kátia pra poder deixar o Samuel lá com ela, e já vou direto pra autoescola pra poder treinar. Quando eu chegar, eu vou pegar o Samuel novamente, vou vir pra casa, vou cuidar aqui porque a casa tá uma verdadeira bagunça, eu vou dar um spoilerzinho pra vocês poderem ver. ontem eu dei uma ajeitada aqui na cozinha, mas nem parece, porque se vocês verem o estado que tá esse aqui, olha só, eu limpei esse balcão ontem, olha o estado que tá esse aqui, a pia, a mesma coisa, eu limpei ontem, o fogão, nem se fala, e eu tô lavando roupa, gente, tô lavando uma remessinha de roupa ali na máquina, quando eu chegar, eu vou colocar mais um forro de cama pra lavar, porque o Samuel, ele fez xixi, aí tem que lavar, né, porque senão fica fedendo, e assim, eu não sei o que eu faço, gente, com o Samuel, ele vai fazer oito anos, e ele ainda faz xixi na cama, sabe? Ele morre de vergonha, ele não gosta que fala, tá? Agora eu vou dar o xarope pra Samuel, ó, porque ele tá tossindo muito. Abaixa um pouco essa TV, meu filho, tá muito alta, eu vou desligar porque você só vai tomar o remédio e a gente vai sair. A Manu também tá tossindo muito, só que a Manu já ficou pra creche. Gente, eu esqueci de dar o xarope a ela, mas quando ela chegar, eu dou. Eu coloquei aqui, ó, 5ml. Esse remédio aqui foi o pai dele que trouxe, eu nem conheço, é fosfato sódico de prednisolona. Eu acho que isso é um xarope. Eles tão tossindo demais. É o tempo aqui na minha cidade que tá mudando, né? Aí eu coloquei 5ml aqui, ó, e vou dar pra ele tomar. É de 8 em 8 horas, se eu não me engano. Vai, mamãe, abre a boca. Bota, levanta assim a cabeça. Isso, engole. Igualmente esse remédio não é muito amargo e azedo. Samuel disse que o remédio é muito amargo e azedo. Olha a cara dele. O que é isso? Próximo dia 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 Próximo dia